é olá é só vim aqui falar pra vocês que talvez esse vídeo seja um dos mais sonolentos e calmos é até parece que eu e a tainá fumou baseado antes de gravar mas não era só sono mesmo tá mas mas tá legal mas tentou estava cansado fica com o vídeo presta atenção vocês vão ver que eu quero dizer que a gente vai gravando a gente vai gravar a resposta dos nove mentiras a gente vai gravar aqui gravar um lugar diferente pra vocês tá com um pouco de água? talvez estamos com sono? sim bastante com sono ai nós viemos aqui fazer a resposta dos nove mentiras e uma verdade que a gente postou um tempo atrás que no caso esse bicho tá na mão na tainá agora é isso então pra você entender assiste ele primeiro depois você volta aqui pra você entender toda a história aí lembrando que a gente tá no nosso projeto o que? Taip é um milhão que é onde a gente quer bater um milhão com a ajuda de vocês o que que eles devem fazer então? compartilhar esse vídeo com a hashtag taip é um milhão então se você gostar desse vídeo eles devem fazer o que? comentar a hashtag quero mais e se inscrever no canal se você ainda for novo e compartilhar esse vídeo e like nos is né? deixa o seu like não, não o mais importante, deixa o seu like e depois comenta a hashtag quero mais compartilha esse vídeo e com... oi? 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 você não entendeu, deixa o seu like e comenta a hashtag quero mais compartilha esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito então? bora pro vídeo bora pro vídeo a nossa primeira mentira ou primeira verdade é que já fomos parar numa delegacia a gente já foi parar numa delegacia? não, mas já fomos enquadrados no meio da rua com policiais é, no máximo, no máximo a gente foi enquadrado e ela tá né, juntos é, a primeira e única vez da vida eu não quero nunca mais que eu fiquei com vontade de matar o Gabriel é, só apertaram as minhas bolinhas é, ele gostou shhh é mentira mano, eu nunca fui parar numa delegacia, nós somos dois anjos da paz nossa mano noboss esse foi pó, hein hahaha tá gostando né? moooota, velho gente, senhor de cabelo para, meu olha isso o nosso segundo fato é que o Gabriel já colocou o fogo na cara isso é, é quase uma verdade é uma verdade que não é verdade, na verdade hahaha ai, eu mando acordar uma buca minha cabeça o Gabriel é sim o Gabriel, ele é um menino que desde muito jovem, muito, muito criancinha assim ele sempre gostou de fazer bagunça ele sempre gostou de fazer as coisas ele mesmo por exemplo, ele já tentou fazer um carro ele, nossa ela quase morreu, porque o carro não tinha freio, era de, era uma papelão, sabe, era assim não, na verdade era assim, era uma caixa de feira, sabe, com as caixas de feira com um monte de cano embaixo, ai tem uma descida meio da morte lá na minha casa ah, só descida? ai, como a Tana disse, sempre quis fazer as coisas e sempre foi muito louco ai eu queria fazer um softbox, eu faço meu soft pobre, né é, ele gosta de economizar ai, não tem jeito, vou economizar o que? ai eu criei, só que dai eu vou lá comprar um fio e tal, pra fazer, não, eu pego os fios ação lá do meu corpo e faço eu mesmo, da tomada, ai ligo direto na luz, ai tem medo de dar errado, né ai, só cai a energia da casa rapidamente assim, durante uns 2 segundos, né, ai todo mundo já sabe o que é ele, sabe, Gabriel, o que você tá fazendo? a energia da caicai, velho, é engraçado, meu Deus, eu já coloquei fogo na cama, eu já coloquei olha, no meu dia coloquei fogo, a gente quis cair energia, eu sou um deus a nossa terceira mentira é que já temos PT, Gabriel, a única coisa que ele bebe é coca cola, eu nunca vi vai morrer de osteoporose, artrite, artrose ele já tem, mas tipo, osteoporose, ele vai morrer não, a gente nunca, a gente não bebe, eu digo pra vocês, não bebo não, não é legal eu faço 41, não, eu faço 37 vai aparecer um card aqui em cima, aqui acesse aqui, clica nele, depois esse card aqui, você vai ver o pé da Tainá, você fala assim ah, meu pé bonito o pé da Tainá, você vai na manicure, você não precisa nem daquele negócio de colocar no meio dos dedos a Tainá fala assim, faz a quinta mentira é que eu estou grávida a gente não queria falar, não é tipo assim, as pessoas perguntam as vezes assim a Tainá, você está grávida? eu falo, eu estou de bosta é, porque a Tainá não caga é a única coisa que eu fico grávida que enche minha barriga de uma maneira, de uma forma a Tainá não caga mano, aí a bosta fica meio acumulada, aí faz tipo um filho ali mesmo vamos para fora do país? ah, são planos eu quero muito, mas não é verdade não é, ainda não, são planos para este ano que entra agora ae? é, você disse não pode ir só falta os dinheiros a Tainá já reduziu os seios? gente, que sei que eu reduziu aqui e eu não tenho nada por que a Tainá reduziu aqui? temos que pôr seios na verdade, né? as vezes a Tainá coloca top amor, pode parar não, mas não é que... ah, ele já fala da minha cabeça é que ela coloca top as vezes, aí aperta ai eu falo, cadê? ai já tem pouco, né? ai eu faço as coisas para o Gabriel ai fazia as coisas para o Gabriel no preto ai quando coloca top, eu só coloco bem o top dele a primeira vez que eu coloquei ele ficou tipo assim você vai assim? mas, cadê? ai eu, cadê o que moleque? cadê amor? o que? cadê o peito? a verdade a gente já roubamos doces de uma festa já mijolinha mijolinha roubamos foi um crime organizado ah, você nem participou você ficou é longe eu fiquei de tocaia não, mentira você ficou observando para ver se aconteceria alguma coisa você fingia que me conhecia mas o que depois que eu voltei ele ficou meio distante de mim na vestinha tipo assim eu vou dar um cruz da Tainá vai, Amelian 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 vai contar a sua história fato 1 como eu já disse no outro vídeo a gente foi comprar doces para levar a festa junina aqui que a gente comprou um bolo feito, pronto e um pacote de paçoca chegando lá na festinha lá tinha uma mesa só de bolo só de paçoca e o que aconteceu? o povo olhando aqueles doces né a avó do Gabriel olhou aqueles doces viu que tinha tanto bolo ali ai no outro dia a gente ia tomar café não ia ter nada para comer ai falaram assim para mim ai Tainá pega esse bolo e leva lá para o carro de novo ai lá vai pra nada pega o bolo cheio de gente um monte de gente que eu nunca tinha conhecido na vida nem tinha visto dá para disfarçar né como que é o bolinho aqui? ai levei lá no carro ai quando eu voltei me mandaram fazer o que? pegar as paçocas o que que eu vou fazer? pegar as paçocas dai levei lá guardei tudo para levar embora mas conta para mim como foi o crime foi difícil então conta eu não sirvo para essa vida eu fiquei com medo eu só sei que daí eu fiz mais um crime naquela noite eu enchi os bolsos do bolo do cabelo todo mundo quando vai na cestinha fica pedindo cedo para mim até parece que eu tenho cara de que fica pegando as coisas ai a avó queria levar a doce embora peguei os docinhos assim ela estava com o cardiganzinho estava frio só coloquei assim no bolsinho daqui no bolsinho daqui coloquei no bolso da calça ai na hora que ela foi entrar no carro ai ela começou a tirar da bolsa da calça assim mas Tainá que tanto de doce é esse? ah você não queria doce? coloquei ai ai chegou em casa e ela começou a tirar dos bolsos aqui ela também encheu os bolsos da minha avó mano e minha avó nem sabia e o carro ainda quando eu vava para trás ela estava com aquela cara de criminosa ela estava assim então é isso meus amores tomara que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou do vídeo deixe seu like comente a hashtag quero mais se inscreva no canal e ative o sininho e assiste os últimos vídeos que vai aparecer os cards e aqui nesse vídeo e compartilhe o vídeo com a hashtag tá então tá então então se inscreva no canal e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti